O colecionarte DNA Pedrulha, segunda edição, é uma mostra de colecionismo do qual se destaca o modelismo ferroviário, livros antigos, máquinas, ferramentas e fotografias antigas, quadros e discos de vinil. Também houve lugar para artesanato e miniaturas em pedra de um sã, trajes antigos, rendas e bordados. Na parte de jogos o destaque fica para os jogos de engenho. Também a gastronomia marcou presença com bifanas, caldo verde, bebidas, bolos, gelés e arroz doce. Este ano houve também castanhas, assadas e geropiga, para as acompanhar. A animação musical ficou por conta do grupo de concertinas. Os amigos da paródia de Coimbra. O colecionarte DNA Pedrulha pode ser explicado na sua gênese, através da sua definição tripla de DNA. Mostra de trabalhos da Pedrulha, na Pedrulha, e com algum DNA da Pedrulha, mas que se pretende que seja, para muito mais que as pessoas da Pedrulha. O colecionarte é para toda a cidade de Coimbra. Este evento foi também uma oportunidade para trocas, assim como, venda de alguns trabalhos e livros, sendo que, uma percentagem dessas vendas foi revertida para o Centro Social e Paroquial da Pedrulha, que atualmente conta com mais de 40 autentes e idosos. A comissão organizadora foi constituída por Amênio Corrêa, Cláudia Antunes, Fernando Pereira Duarte, Luiz Borges, Maria Leite, Maria Santos e Natália Pratas, e contou com o apoio da União das Freguesias de Coimbra. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto